Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje quarta-feira, meio de semana Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Um dia muito quente hoje galera É, eu acho que foi um pouquinho mais quente do que os últimos dias, mas nem tanto Porque os últimos dias também foram quentes Mas deu pra notar aí que foi um pouquinho mais calor aí do que esses últimos dias, né Eu soltei o príncipe pra dar uma andada galera, pra andar um pouco mais longe, né Não coloquei nenhum galo nos passeadores hoje E de vez em quando eu solto um galo aí De escolha minha, né Aí eu solto ele, às vezes eu fico olhando aqui um pouco Ou às vezes eu coloco os galos ali nos passeadores, mas aí De vez em quando eu solto um galo ou outro aí também Mesmo com os galos nos passeadores, mas aí eu tô por aqui, né galera Quando eu faço desse jeito Mas hoje foi o príncipe, né O príncipe tá na muda ainda É, diria um pouco atrasado a muda dele Daqui a pouco ele vai chegar mais perto aqui galera Aí eu vou tá mostrando aí pra vocês O príncipe Esse franguinho aqui, ó É filho do príncipe É o Baltazar É barbudo, né Com a Com a franga Lady, né A mãe dele é a marronzinha, barbuda O pai é o príncipe E o irmão desse daí é pescoço pelado Então ele puxou a mãe, né Barbuda E o irmão puxou o pai Mas se eu não me engano galera Eles tem uma irmã Ou duas aqui na criação Também Além do Dos dois franguinhos Tem mais uma ou duas franguinhas aí Ali tá o príncipe Dando uma Uma olhada aí na Como que tá a criação Ele tá beliscando algumas galinhas Ele é um frango bem dócil Assim, com a gente, né galera É claro que com outros Outras aves aí Ele não Não vai ser desse jeito Ele tá com a Ele tá com a pena ali galera Mais pra cima ali Provavelmente Deve ter quebrado aquela pena É Isso aí acontece muito Nessa fase, né De muda Umas aves aí Faz uma muda bem feita, né galera Bem bonita Fica com as pernas lisinhas E outros aí Já tem mais dificuldade um pouco aí Na troca de pernas Então esse daí é o príncipe Esse aqui é o filho dele É É a primeira Primeira leva de frango aí Que o príncipe tira, né De filhos dele O príncipe, galera Pra quem É mais antigo de canal Não sei se vai lembrar Mas deu muito aquele Cascão também Nele na época, né Nele e no caramelo No irmão dele Que morreu Aí Eu Eu Cheguei a negociar Esse frango aqui, galera Ele ficou um mês fora Aí na ocasião Na ocasião Um amigo lá Passou Mata-bixeira Tirou bastante, né Aí eu peguei Pra passar no Caramelo Também Resolveu bem E É uma coisa que eu sei que Pelo menos comigo É tira e queda Aí pra tirar, né Aí eu andei passando Nas frangas Esses tempos atrás O pessoal aí Acompanhou E eu notei que já caiu Bastante, galera Bastante mesmo Assim 60% Já O mais Aquela ali mesmo Do meio ali Uma franguinha mais clara Já Tava com cascão Na verdade Ela é branca, galera Ela tá encardida Porque aí fica tomando Banho de terra, né Mas é uma das branquinhas Que eu passei Aí ela já tá Já caiu Bastante, né Caiu bem Então Ajuda bastante mesmo O mata-bixeira Então eu recomendo, né Muita gente Passa óleo Queimado Óleo de comida E outras coisas Mas o que me Me deu resultado mesmo Que eu já testei Outras coisas Não foram Tão eficientes Foi o mata-bixeira Que tirou Não faz mal pra ave Não prejudica a ave em nada É E tira fácil É uma coisa eficaz Eu diria Então fica a dica aí Pra quem Tem aí Alguma ave Com cascão Na criação Ou algum dia Possa ter Aí é só usar Um mata-bixeira aí Vai tá em torno De uns Vinte e poucos reais Às vezes Até menos Uns dezoito Dezenove Isso aí vai variar Dependendo aí De região pra região Mas aqui Eu acho que Se eu não me engano Eu paguei vinte reais Só que eu Comprei pela internet Demorou um pouquinho Pra chegar Mas chegou E aí já Já tá dando resultado Já Então tá aí O príncipe Depois de Alguns dias preso O príncipe galera Eu acho engraçado Que ele não Ele tem espora Porém A espora dele Ela cresce Num modo Devagar O caramelo Irmão dele Estava com uma baita De uma esporona grande E o príncipe Nunca foi mexido A espora dele A dele mesmo Desde quando ele nasceu E parece assim Um batoquinho Assim Mas com ponta Ele não dá Aquela esporona grande Igual tem galo Que rapidinho Você vê Que cresce Muito rápido Esse frango Esse frango aqui Esse pulvo aí Do meio Galera É o bruxo Pra quem tá chegando Agora no canal O pai dele É o cinzão Ele não Cantou ainda não Galera Eu nunca vi cantar É cria daqui Nasceu aqui Mas Esse ano aí Ele vai cantar Sim Certeza que vai Já vai cantar E começar a pegar As galinhas Aí tem que arrumar Um lugarzinho Pra ele também Eu acho muito bonito Essa cor galera Esse pulvo escuro Mescado com um pouquinho De branco Tem um pouco De branco Na cauda Nas asas dele É uma cor de De ave Bem bonita E é um dos remanescentes Da criação Foi ficando Foi ficando E ficou aí O bruxo Esse nome Eu dei pra ele Desde novinha Ele era franguinho Novinha Acho que Do tamanho Do Baltasar Já dei o nome dele Ficou Eu não sei De onde eu tirei Isso daí Mas Coloquei Ficou E é o nome dele Agora É por volta De umas Quatro e meia Cinco horas Agora eu não sei direito Cheguei aqui Eram umas Quatro e pouco Mas aí eu fui cortar Um capim ali Pra as aves Eu fiquei meio perdido Nem vi a hora Que eu comecei A fazer o vídeo As aves Elas Estão A certa hora Do dia Que Deita também Pra descansar Não sei Mas assim Depois que come Se alimenta Dá uma Uma deitada As franguinhas Aqui no poleiro Aqui dentro Tudo deitado Também E E E E algumas aí Também Da criação Ontem eu fiz O vídeo aí Pra quem perdeu Galera Coloquei o O red O red Não Galera Eu sempre chamo O zangão O pai do red Coloquei Os passeadores Aí Pra dar uma Pra dar uma Andada não Pra mostrar Né galera Porque lá onde ele Onde ele tá É um espaço Até grande E Tem terra Também Então foi mais Pra mostrar O pessoal Perguntava muito Do red Aí eu acabei Mostrando ele Ontem Quem quiser Ver e não Viu galera Só assistiu O vídeo O vídeo Anterior A esse Do canal Coloquei O red Mais alguns Frangos E alguns Galos Soltei Também O Eclipse Mal Deu Pra terminar O vídeo Galera E cortou O vídeo Também Mais uma Vez Mas eu consegui Mostrar O Zangão E o Eclipse Aí também Mostrei O Wolverine Que eu tinha Prendido E o Red Que eu falei Que eu ia Prender E a Criação Tá tudo Aí Reunida Descansando Essa Galinha Essa galinha Do meio Aqui Galera Essa pulva Meio Amarelada Do rabo Cinza Do lado Da pretinha Do lado Da Penélope Essa galinha É uma galinha Eu por muito Tempo Galera Eu falei Até hoje Eu falo Não tem Meio de Falar Não Galera É minha Melhor Galinha Uma galinha Muito Boa Mesmo Briguenta Galera Pensa Numa galinha Briguenta Essa galinha Na época Eu dei Um frango Eu acho Que ele Tava Do tamanho Do Bruxo Desse franguinha Que tá em pé Só que Ele era Até um pulvo Também Só que Ele era Mais Mais Fechado No escuro Não tinha Esses brancos Dei um pulvo Pra ela Nela E dei Outro Frango E outra Galinha Que veio Com ela Só que A galinha Morreu Já Mas Essa galinha Já faz Dois Três Anos Que eu Tô Com Ela Então É A galinha Já De algum Tempinho De criação Uma galinha Muito boa A outra Também Era muito boa Galera Só que Eu cheguei Eu tenho Filho da outra Filha da outra No caso Tem uma franga Tem uma filha Dela E tem uma filha Dessa daí Também Aqui Uma raça Que eu trouxe De fora Aí Esses dias Eu perguntei Para o rapaz O que O que Aconteceu Com o frango Onde que ele Está Se ele Sabe Do paradeiro E ele Falou Que o cachorro Matou Lá Lá No sítio Lá Onde Onde Ele levou De vez em quando Eu fico pensando Galera Eu passo Uns frangos Uns galas Para o pessoal Depois Eu pergunto Logo O pessoal Fala Que morreu Não sei Três Quatro Pessoas Que Eu passei Alguns frangos E falaram Que morreu Pessoas Diferentes Talvez É algum Lugar Tem muito Cachorro Sei lá O que Acaba Matando As aves Eu conheço Um Vizinho Aqui Galera Que Falou Para mim Que O Cunhado Dele Tinha lá Uma criação Só que Não era Índio Não Era Caipira Caipirão Comum O cachorro Foi lá Foi lá Matou 25 galinhas Uma vez Só Só para matar Mesmo Então Tem que tomar Muito cuidado Com o cachorro As vezes As vezes Principalmente Aqueles cachorros Novos Que eles É mais Brincalhão Mais Sei lá Mais para Frentão Eles gostam de correr Atrás de galinha Principalmente Cachorro Que não tem Costume De ver galinha Na hora Que ele Vai Num lugar Que ele Vê Vixe Aí os cachorros Faz Uma barbaridade Nessa Aqui eu já Cheguei A perder Algumas Galinhas Fregas Até uma galinha Estava pulando Ali para fora E estava Vendo Um cachorro Da rua Aí eles Mataram Um cachorrão Preto Que ele Matava Direto É que daí Ele deu uma parada Mas esse cachorro Ele é vivo ainda Eu sei Eu sei onde Que ele mora Ali As duas quadras Daqui Mas ele Ele deu uma sossegada Era um cachorro Meio Arruaceiro Mesmo Mas é isso aí Galera Tomar cuidado Com o cachorro Cachorro Um galo Uma galinha Adulta Que seja Para um cachorro É uma presa fácil Ele pega ali Ele segura Com as patas Da frente Uma bocanhada Só Era uma vez Então para quem Para evitar Para evitar que aconteça Beleza galera O vídeo de hoje Foi esse Eu vou me despedindo Por aqui Batendo um papo Com o pessoal Do canal Um grande abraço A todos Um ótimo Meio de semana E até o próximo vídeo Eu vou te dar um Rádio Obrigado.